E agora uma boa notícia para quem trabalha com o mercado imobiliário. A ampliação no valor dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida para 350 mil reais aqueceu o setor. Com as novas regras do programa habitacional, a estimativa é que 555 mil novos contratos de financiamentos sejam fechados ainda este ano. O Paulo Henrique está de olho na casa própria. Ele casou há pouco mais de um ano e sonha com o imóvel. Depois que as novas regras do Minha Casa Minha Vida entrarão em vigor, ele está pesquisando mais e quer investir logo neste sonho. O objetivo é que a gente consiga começar esse investimento. Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho. Porque, às vezes, ficar morando de aluguel, querendo ou não, é uma renda que a gente não consegue ver que é nosso. É muito gostoso quando você está investindo em algo que você sabe que o retorno pode ser positivo, tanto como um investimento, como pode ser também um retorno emocional, um retorno de estabilidade, e que a gente vai saber que é nosso aquilo ali. Mesmo que passe os anos, aquilo ali ainda é nosso. Entre as principais mudanças no programa habitacional estão a redução na taxa de juros para a família com renda de até 2 mil reais, o aumento no subsídio de até 55 mil, dependendo da faixa, e o aumento no preço do imóvel, que passou de 264 mil para 350 mil reais. O mercado imobiliário está otimista e a estimativa é que, com o novo teto, novos imóveis sejam elegíveis para o programa habitacional. E isso abrange mais famílias interessadas em financiar a casa própria. Só para se ter uma ideia, a Caixa prevê a contratação de 555 mil imóveis até o final de 2023. É o momento ideal, até porque a gente ainda não teve um reajuste do valor desses imóveis, as consultoras estavam trabalhando bem apertadas com os valores, uma teoria de construção subiu e o repasse não foi 100% repassado para os clientes. Então, gradativamente, isso vai acontecer. Então, o momento de compra de você buscar imóvel é agora. Com o cenário promissor, quem quer investir na compra de uma casa ou apartamento não pode perder tempo. Segundo o Samuel, a lei da oferta e procura deve refletir na valorização dos imóveis, fazendo o preço subir. Nós já estamos sentindo uma procura muito maior. O Minha Casa Minha Vida vai empurrar o mercado imobiliário como um todo, porque aí os preços das outras faixas de imóvel, da linha de SBPE, que é uma outra linha de crédito, vão subir também. A tendência é essa, valorização de imóvel.